E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Vamos almoçar aqui, gente, ó Gostaram aí do novo cenário aí? Pintei, ó, tá vendo? Pintei a parede ali De melancia Procurei uma tinta aí Né? Na casa de madrinha de construção E não tinha, tá escasso de tinta lá Aí comprei essa Essa melancia aí, a cor melancia, tá vendo, gente? Ficou muito bonito aí Ainda tá secando, tá vendo? Tá bem molhado, eu acabei de pintar Aproveitei que tô de folga em casa hoje, é feriado Aproveitei, pintei Dei um grau aqui, tava muito feia a manchada Né? Aquela cor que tava E aí dei um grau, família, ó E aí agora Fica um cenário melhor Porém, tá mais escuro, né? Porque esse vermelho aí, a melancia, a melancia é vermelho, né? Então fica um vermelho muito assim Né? Parece que Deixa um tipo um escuro, né? Mas acho que tá melhor do que como tava antes Lembrando que comida boa é aquela que você tem em casa Nunca esquecer disso Agradeço a Deus todos os dias pelo alimento que tem na sua casa Tá certo? Então vocês são servidos Vamos encher o bucho, vamos comer Tem aqui, ó Saladinha, tá vendo? Ó, de verdura Um pouquinho de tempero verde por cima Carne frita aqui, né? Carne frita E um pedaço de carne cozida aqui de porco também Né? Carne suína, carne de porco, como você deseja chamar Feijão, arroz, macarrão e suco de graviola Vocês são servidos? Vamos encher o bucho, vamos comer aí? Família, ficou dois dias sem energia aqui Dois dias E eu não pude Ficou anteontem e ontem Não pude gravar ontem Tudo escuro Deu uma chuva aqui muito forte mesmo E aí O... Caiu um raio, família Em cima do porte aqui Queimou a rede elétrica todinha aqui da rua aqui do bairro E aí ficou sem energia aqui O bairro todo aqui ficou sem energia Afetou até a rua lá embaixo lá também Perto da pista afetou tudo E aí eu segui Dois dias sem energia Dois dias sem mexer em celular Pra acabar de completar Usei a internet Me dá do móveis todo aí Antes de... Antes de faltar energia E... O celular também todo descarregado Pense que falta de sorte Mas é isso mesmo Faz parte, né? Os dois dias aí Foi bom, né? Foi bom que pelo menos É... Juntou aqui a galera aqui A gente jogou baralho Ou jogou dominó Contou a história aqui Deu risada a todo mundo E aí, família Eu sei que... Desprendeu um pouco Do celular, né? Mas eu confesso pra vocês Que eu tava com muita saudade de vocês Vontade de gravar aí Tive que fechar a porta também Porque... Ficou dois dias sem energia E a galera tá tudo doida aí É som ali Som aqui Som aqui Som aqui Som pela rua toda Dois dias sem energia Sem nada O pessoal tá agora Aproveitando bastante mesmo Os pessoal consertam a energia aqui, né? É... Da empresa aqui Acabou de consertar nesse instante E falou que podia ligar Aí pronto Foi aqui Eu falei É, hoje eu vou gravar Porque tem como postar, né? A internet tá funcionando Mas enquanto tava sem energia Aproveitei e pintei aí Ficou muito bom Melhorou mais Tá secando ainda Pode perceber que tem algumas partes ainda molhadas Que tá secando Aproveitar, né, família? Tá em casa, fazer alguma coisa, né? Consertei também O sombreiro Que eu boto na bicicleta Pra trabalhar Fica em cima aí da minha bicicleta, né? Agora eu vendo os lanches Ou seja, minha lanchonete móvel aí É assim que eu chamo ela E aí ela tava quebrada Mas como eu sei consertar Eu tinha aprendido, né? Consertar Peguei e consertei ela Aproveitei também Pra dar um grau na bicicleta Apertei tudo Que tava precisando Na bicicleta aí Depois Eu vim em seguida Pintar aqui Pintei Melhorar o cenário Pra vocês aí Ficou um pouco escuro, né? Como vocês estão vendo A imagem tá mais escura Por causa desse Esse melancia aí Que eu pintei a parede aí Hum Galera Tá tudo doido A família Tá tudo doido aí Tô ouvindo som Só que na rua As três pessoas Que tão no som aí Dois dias, né? Sem energia O povo tá tudo Com fome aí De som Com fome de De usar aí Energia, né? E eu com a saudade De vocês Vontade de responder Os comentários Tive tempo Mas não tive Não tinha internet Nem tinha Carga no celular Na bateria Na bateria Juntou tudo Usei A carga do celular Todinha Antes de faltar energia Usei a internet Todinha que eu tinha também Pegou de surpresa Quando foi Tô com energia Pronto Não tinha nada Celular todo descarregado E a internet Eu tinha usado Tudo também Pense o tédio Que foi, viu? A rua Tudo truva E tudo escuro Dá pra ver nada Não tinha nada Na rua Nada Uma escuridão Donada Mas Foi dois dias assim Família, viu? Passou Tomara que não aconteça Isso tão cedo Ainda bem Que eu fechei a porta Fechei a janela Abafou a zoada, né? Vou ter um zuco de graviola Família Não tá dando nem pra beber Tão congelado que tá Família Durante essa chuva Que teve Diante ontem Família Ontem tava um frio Eu nunca senti frio Aqui nessa cidade de Ilhéus Como eu senti Ontem Nós não estamos no inverno Estamos no verão Mas como eu falei Aqui é clima tropical Né? Só que dessa vez Caiu um pé d'água mesmo Com raio Com trovoada Eu vou dizer uma coisa pra vocês Uma escuridão total Ficou Um negócio horrível A pessoa ficar no escuro Família Eu vou dizer uma coisa pra vocês Muito horrível Muito horrível O vídeo de amanhã Foi uma história muito top Pra contar De uma das inscritas Aqui do canal Ela pediu que eu não contasse o nome dela Não falasse o nome dela Mas que eu Meiasse trazer a história dela aqui Ela passou pro meu Instagram Eu vou estar trazendo uma história muito top Amanhã pra vocês Triste no início Divertido no meio E alegre no final O importante é isso, né? Já estudei Decorei toda a história todinha E agora amanhã De amanhã eu vou trazer pra vocês Certo? Então se já gostou do vídeo Deixa muito like aí Se inscreve no canal Quem não for inscrito Ativa as notificações Compartilha meu vídeo aí Para que outras pessoas Possam conhecer o canal E fazer parte da família Um beijão pra vocês aí Tá certo? E comenta aí embaixo O que vocês acharam do vídeo E também Do novo visual da casa aí Que eu pintei Tá certo? Do vermelho aí, né? Melancia Um beijão Ficou todos com Deus Tchau, tchau família